Vem! 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 Os Cougars ganharam o sorteio e vão receber. Memphis vai dar o chute inicial e vai defender a Meta Oeste, que é exatamente onde eu estou. Ei, olha, ainda tem algum? Sim, um. Eu lhe dou 55 dólares por ele. Não, custa 200, amigo. Não, mas eu só tenho 55, amigo, e eu preciso entrar para ver esse jogo de qualquer maneira. 200. Bem, divirta-se bastante. E como sempre, o jogo está centralizado no túnel. E é ele quem vai resolver essa jogada, eu tenho certeza. Doob tem realmente que pegar esta bola. Vamos a eles! Atenção já! De um a vinte e cinco. De um a vinte e cinco! Coisa não vai se engrossar, aí vem o Tony. Vai atacar a bola? Alguém precisa dizer a ele que não é assim que se joga? Vá parando ali. Eu já disse a você, o treinador deu ordens severas. Se vocês não compreendem, eu trabalho aqui, eu tenho de falar com o Tobey no campo. Vai, do segundo ao quarto agora. E Tobey surge rápido como um raio para enfrentar a todos. Eu preciso falar com o John Tobey, que está lá no campo, eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com o John Tobey! E lá vai Tobey, mais uma vez. Por favor, eu preciso falar com o John Tobey! Calha a boca aí, cumpadre. Nós estamos a fim de ouvir o jogo aqui, não está vendo não, rapaz? John Tobey, parece muito, muito frustrado, porque a bola foge continuamente de suas tentativas. Eu calculo que o... O quarterback do Memphis, Brian Toliver, é o inimigo de Tobey nesse jogo. O guarda! Tobey continua parado, sem saber o que fazer. Tem ódio nas suas atitudes. Não sei o que poderá acontecer. Dois, cinco, quatro. Dois, cinco, meia. Dois, cinco, quatro. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. A multidão continua gritando pelo Tobey. Ele vem tentando a tarde toda atirar aquele quarterback do seu caminho. Frustração e frustração. Para te ser a palavra-chave para John Tobey, tentando chegar a Brian Toliver. E tem falhado toda vez. Deve estar sentindo o gosto de sangue na boca. Eu quero sair daqui. Dois, dois. Ele está de volta. Flamengo, Flamengo, Flamengo... Ele irá matar alguém isto? Oh...Tobby diz algo mais para auch. Os Filz do Toiliver gritem de longe. Tobi! 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 Calem a boca! Eu já mandei que se calasse, cumpadre! Tobi! 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 Olha aqui, cumpadre! Meu Deus! Tobi! 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 John, você está doido, não é? 56, Red Dog. Eu vou matar aquele Quarterback. Está bem. Meu Deus! O que é aquilo? Tobi ainda vai perseguindo o Toliver. Mas o que é isso? Eu não estou compreendendo o que está se passando. Todos os jogadores olham admirados para aquela figura. E Tobi foi parado e é carregado. Ou seja lá o que for, aquilo que apareceu em campo. Jogou Tobi nos ombros e vai atravessando o campo todo. E parece que ninguém consegue impedi-lo. Que coisa! Vai jogando longe todos os jogadores. E continua correndo, carregando, Tobi. Já vai chegando ao extremo do campo. Sempre carregando o Tobi como se fosse um boneco quebrado. Tirou-o do seu ombro. Botou o Tobi no chão. Com cuidado. E vai se virando. O que será que vai acontecer? É incrível! É incrível! Nem acredite no que estou vendo. É incrível, senhor. Não Спасибо. Não precisa moradia. Esred WOW. EVEN segurado! Ah! 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 Senhoras e senhores, eu não estou bem certo no que aconteceu, mas aquela coisa que carregou John Truby para fora do jogo está se virando agora e encarando a multidão. Ninguém sabe de onde veio, nem porquê. Enorme, feio e verde. Nunca se viu nada assim antes. John Truby vai ser atendido pelos seus companheiros. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.